O Russo eu conheci no meio da rua, ninguém me apresentou a ele, a gente se conheceu sozinho mesmo, eu trabalhava na Câmara, na época ele morava no centro da cidade, eu já sabia que ele era ele, né? Eu já, eu tava começando a conhecer o Baiana System, ele também tava começando no Baiana System, e aí ele passou, eu tava tomando um suco que tem de um cara maravilhoso, que tá até hoje em frente à Câmara, e aí quando ele passou, sabe aquela coisa de seguir o olhar? Ai, foda-se, aí eu falei, rapaz, se ele me olhar é porque gostoso, mas ele vai virar, aí ele bruncou, tu virou, e eu falei, beijo, isso foi quando? Gamei, tem 10 anos, a gente tem 10 anos juntos, e aí, aí pronto, passou, ele foi pra um lado, eu fui pro outro, aí eu falei, pô, onde é que eu vou encontrar esse cara, velho? Eu vou pra todos os shows, aquela. Mas aí passou uns dias, e ele me adicionou no Facebook, na época era Facebook, e aí eu falei, nossa, me adicionou no Facebook, que massa, já chamei ele pro chat, né? Oi, já puxei um assunto. E tempos depois, eu fui descobrir que, na verdade, ele não tinha me adicionado, Pamela, ele tava adicionando uma galera, porque ele queria começar a usar o Facebook pra divulgar os trabalhos. E eu achando que era comigo, né, gente, aquela. Mas tudo bem. E aí, a gente marcou pra sair, saímos, fomos pra uma quinta dance hall, na época, a gente fazia a quinta dance hall, mas eu tava, fui pra encontrar ele, ele passou direto por mim, não me reconheceu. Mentira. E eu lá, acordada até uma hora da manhã, gente, esperando esse homem, aí eu falei, não. Aí eu fiquei pensando, vou pra casa, e depois mando uma mensagem desaforada, o que é que eu faço? Aí eu, ó, oi, tudo bem, eu sou o Pamela, se passou por mim, não me reconheceu. Aí ele, poxa, não, né, sabe aquela coisa meio, tipo, entrando, meio rápido e tal, e eu falei, ah, tá, entendi. Mas guardei aquele ódiozinho ali, né? Mas, e foi assim, e aí a gente tá, desde então, a gente tá junto.